Olá a todos, muito obrigada por terem me ajudado a abrir o meu cadeado, desta prisão. E muito obrigada a vocês, que vocês são os carinhosos dos vossos corações. O coração de Margarida tocou 85 mil corações. É este o montante angariado até agora para ajudar esta criança a livrar-se do cadeado que aprende. Há mais de um ano. Muito obrigada a vocês, que estejam tão bem com Deus, que eu resolvo tudo. Margarida vai estar com os unicórnios e com o Portugal inteiro, que a apoia. Pedem-me a vocês aos unicórnios, que estará tudo bem comigo e com vocês. Só a página do Facebook, queremos levar a Margarida a Boston, já conta com mais de 90 mil pessoas. A história desta menina inspiradora foi conhecida numa reportagem no programa Alexandre Borges. Tchau e beijinhos nos vossos corações.